O senhor, investigar os contratos da Petrobras hoje, o senhor considera que continua sendo importante? O senhor acha que hoje a Petrobras está livre da corrupção? Ou pode estar havendo ainda corrupção num contrato da Petrobras? Costumo dizer que uma pessoa corrompida, a prática de uma corrupção, ela é uma coisa muito individual, vem muito do indivíduo, né? Acho que cabe muito à empresa trabalhar muito em mecanismos de controle, aprimorar esses seus modelos de gestão para mitigar esse tipo de situação. Então, centenas, milhares de empresas passam diariamente por esse tipo de situação que a nossa Petrobras passou. E é óbvio que esse risco sempre estará sujeito. Eu acho que a importância de um aperfeiçoamento do modelo de gestão está justamente em mitigar esse modelo. O senhor, deputado, eu gostaria de reforçar que nós passamos por um processo ainda de transição em relação ao modelo anterior para o modelo atual. É lógico que em oito meses ainda não foi possível estabelecer as melhores práticas de governança que é aquilo que a gente almeja para a companhia. Nós estamos à disposição a entregar e colaborar com qualquer solicitação de vocês. Não se esqueça que hoje talvez a empresa tenha aproximadamente, acho que mais de 100 mil contratos, se eu não me engano. Lógico que todos os contratos estão sendo revistos, o deputado jurídico da empresa está passando um vento fino em relação a tudo isso. Inclusive, até dentro da proposta de uma melhor gestão dos nossos gastos operacionais, nós estamos também trabalhando na rediscussão das cláusulas desse contrato, porque é para um fim que é uma realidade, um cenário econômico de maior conjança e de melhores metas de produção, que hoje não espelha uma realidade que é aquilo que a empresa está procurando. Então, deputado, não tem a dúvida que nós vamos buscar permanentemente isso. A empresa está à disposição das autoridades em relação a isso.